Quem é o famoso? Essa história aqui é espetacular. Essa aqui é sensacional. Quem que é o famoso que tá dando cueca autografada pros fãs? Até aí tudo bem, né? A gente divulgar isso aqui. Agora eu queria saber como é que a Fabiola descobre essas coisas. Ó, é o seguinte, esse famoso, ele é sócio de um bar. E nesse bar, as pessoas vão pra ver aí os jogos, né? Da Copa. E a cada dez shoppings, o cliente roda uma roleta e disputa brindes deste cara aí. Como bolas autografadas e até cuecas da marca dele. Ele dá as cuecas autografadas. Esse bar fica em Lisboa, ele é sócio desse bar. Quem? Quem? O Cristiano Ronaldo. Nossa, ele dá cuecas autografadas. Eu não sei se são usadas ou são novas. Ai, que barulhinho é esse. Mas ó, eu acho que deve ser cueca toda cheirosa. Porque ele passa, vem passando perfume, o gajo. Como você sabe? Como você sabe disso? Ele fica se olhando pro telão, passando perfume. Espera, não, não, não. Eu quero saber como é que você deduziu que a cueca dele é cheirosa. Eu já li que ele falou que é esse perfume inteiro. E qual que é o teu interesse em saber disso? Nenhum. Nenhum. Não, não, você tá me deixando... Nenhum. Se fosse a irmã do Cristiano Ronaldo, ainda tava interessado. Mas ele, tô fora. Como é que pode, Lombardi? Você anda procurando no Google assuntos relacionados... Eu assisti um documentário sobre ele. Assistiu um documentário sobre ele. Calma, sua cueca tem freio. Por que você tá vermelho, Lombardi? De raiva. Eu não sou o Cristiano Ronaldo. Ai, ai, ai. Adorei. Adorei saber. Que curioso isso, né? Cueca autografada. O que você ia fazer se você ganhasse uma cueca do Cristiano Ronaldo? Eu não tenho interesse nas cuecas. E você, Lombardi? Eu também não tenho interesse nenhum no cueca do Cristiano. Eu também não, meu. Se eu trocaria, sei lá, devolvia pro cara do bairro e falava, meu, dá uma porção de coxinha, meu. E você não queria ganhar? Troca. Mais uma rodada de chope. Boa!